Olá galera, esse aqui é um Siena 2002, a voltagem do alternador na marchameta 15.7 Bateria seca, 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 todo externo, todo seco, ela está molhada agora por fora, eu comecei a coar água e vou fazer o teste aqui para ver se ainda consigo recuperar, porque eu não sei quanto tempo que essa bateria está seca, o teste vem aqui, sem querer fazer o jabá, mas está lá, né, revisar periodicamente o nível da solução, a pessoa compra uma bateria que não é selada, é uma bateria que usa água, né, uma solução, então, acaba esquecendo disso, aqui a voltagem indicada, lá, entre 13,5 e 14,5, a voltagem que está na marchameta, então, vamos lá, essa voltagem, ela está, dos dois, um, duas possibilidades, uma aconteceu, ou o alternador começou a carregar muito alto e acabou perdendo a bateria e secando a solução, ou o alternador está querendo compensar a falta de água, carregando desse jeito, então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou completar com solução, deixar a bateria na carga lenta e o resultado eu vou colocar na descrição do vídeo, então, fica aí a dica, é, vamos ver o que vai acontecer aqui, e se eu conseguir recuperar essa bateria, eu coloco na descrição, se precisar trocar, também, então, fica a dica, nem sempre é um defeito no alternador, por ele estar carregando alto, e sim, porque a bateria está seca, valeu galera, até o próximo vídeo.